...de Deus pra você, e Deus tá derramando, faz uma vez que já que tem cidade, não deixa eu ver se eu vou botar o nosso disco Algo alvo que sai sobre a tua cabeça É tempo de mergulhar, o inimigo fica botando essa cabeça pra você fazer isso, você falou isso, você perdeu por esse caminho Mas Jesus tá dizendo, aquilo que é o liberto, é liberto E nenhuma conversa lá, para aqueles que estavam aqui nos ensinando, eles atingiram por Irmão, você sabe que eu tenho certeza que eu vou botar, você é o reino, você sabe Isso é o reino por você, isso é o reino por você Eu não vou fazer assim, porque eu quero você, eu não vou te encerrar, acabou Mas Jesus é diferente Não temos de terrasas em sua alma, não, essa não, essa é minha, essa é escolhida Então querida, aquilo que Deus tem pra você, é de você se reivindicar nesse poder de Deus E a frente, siga em frente Não desista Não desista Nós estamos aqui, não sabemos de ti Vem ó Deus, vem ó Deus Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder, teu poder, teu poder Enche esse lugar, teu coração, teu coração, teu coração, teu ouvir Enche esse lugar, teu coração, 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 Te damos honra Te damos honra Deus é o poder Pra ser minha mente Te damos honra Te damos honra Te damos honra Meu é o poder Pra ser minha mente o 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